Assim como a tecnologia fez uma transformação muito grande na indústria da música e muitas lojas de CD foram fechadas no mundo inteiro, existe agora uma preocupação de que um fenômeno parecido possa acontecer com as livrarias. Uma das coisas interessantes da migração para o livro digital é que eles trazem não só desafios, mas na verdade possibilidades que são muito interessantes. Eu acho que o futuro do livro digital é promissor, afinal a gente vive num momento que nunca tanta gente leu e nunca tanta gente escreveu. O mesmo furacão que sacudiu a indústria da música, agora ameaça sacudir também a indústria do livro. O livro em papel ainda era, por muito tempo, a melhor mídia para você ler um texto longo. O livro era flexível e você conseguia levar para onde você quisesse e não tinha uma luz de fundo que cansava os seus olhos. Mas isso tudo está mudando. Hoje a gente vive num mundo em que o livro digital começou a transformar completamente o negócio do texto. Essa transição do livro analógico para o livro digital, ela não acontece sem traumas. Eu estou meio que contra o Kindle, porque eu gosto de avançar as páginas, enquanto o Kindle diz que você lê palavras para você, o que é meio legal. Um dos principais pontos é que o livro digital incomodava algumas pessoas, por exemplo, porque ele tinha uma luz de fundo atrás que geralmente cansava o olho das pessoas. Eu gostaria de um desses dispositivos que tem a luz de não-glare, reflectiva, porque isso é mais fácil nos seus olhos. Lerar por prazer, como no Kindle, é incrível. Mas em termos de ler acadêmico, eu preciso ser capaz de descansar e escrever, e eu tento fazer isso em livros digitais, e é apenas não a mesma experiência. Outra coisa que incomodava era a perda da formatação do livro. Por exemplo, quando você lia o primeiro livro digital, era muito legal, mas assim que você lia o segundo, ele se parecia exatamente com o primeiro, porque a tipografia e a formatação acabam sendo as mesmas. É claro que a migração para o livro digital deixa muita gente cética. Por exemplo, pensadores como Nicholas K. acham que coisas importantes estão sendo perdidas nessa mudança. Eu acho que a mudança de livros de livros digitais é um grande mudança, um grande mudança em cultura. Temos que focar muito rápido nos benefícios dos novos tecnologias. Você sabe, e-books são conveniência e não pesquem nada, então, você pode apoiar a loja com elas. Mas o que não reconhecemos ou não aprecio são os benefícios fundamentais de livros físicos, que é a fissão de letra de livros físicos, a fissão de letra do livro, a fissão de letra do livro, a fissão de letra do livro, a fissão de letra do livro. We unconsciously, as we go through page to page, kind of build a mental map of the book and its contents. If we rush to throw away our printed books, we're going to find that there's some depth of engagement that we felt, whether we're reading novels or great nonfiction books, that we're going to start to lose when we're reading books on screens, particularly if we're reading them on screens while we're also getting bombarded by all the different sorts of information we get through the Internet. Um dos desafios da migração para o livro digital é a questão das bibliotecas. Será que as bibliotecas já estão preparadas para entrar no mundo em que os livros foram digitalizados? We were very early adopters. We actually started cataloging in electronic form in the early 70s. and we, um, have had an online catalog since the 80s. We're still buying a lot of print books, but we're also the highest e-circulating library in the country. Our most popular checkout time for electronic content is actually between 9pm and 1am when the library is actually closed. Once they find a book that they're interested in, they follow a few steps to download it to their device, whether it's a computer, a laptop, or an e-book reader, or even a smartphone. At the end of three weeks, the material expires, so the content is no longer playable on the device. A fair number of our books, about 400,000 of them to date, have been digitized through the Google book project. We were one of the first libraries to sign up with Google to do digitization of out-of-copyright materials from our collection. Those are accessed many, many more times than our physical collections are accessed in our facilities, so it's making that collection much, much more accessible to people. The amount of electronic content available at the library has absolutely increased, but at the same time, so has our on-site circulation. So people are visiting the library and checking out physical material more than ever before in our entire history. So, our use is up all across the board, digitally and in person. O livro em papel ainda era, por muito tempo, a melhor mídia pra você ler um texto longo. O livro era flexível e você conseguia levar pra onde você quisesse, mas isso tudo tá mudando. Hoje a gente vive num mundo em que o livro digital começou a transformar completamente o negócio do texto. Assim como a tecnologia fez uma transformação muito grande na indústria da música e muitas lojas de CD foram fechadas no mundo inteiro, existe agora uma preocupação de que um fenômeno parecido possa acontecer com as livrarias. Isso é muito interessante porque tem uma conexão direta com o preço do livro digital. Afinal de contas, quantas pessoas estão dispostas a pagar por um livro digital? Na internet as pessoas estão acostumadas a ter muita coisa de graça e num preço baixo. E, de fato, eu acredito, sim, que seja melhor negócio você tentar vender uma quantidade maior a um preço menor do que você aumentar o preço e ter menos leitores, né? A política da editora, por enquanto, tem sido de deixar todos os livros a R$ 7,00, que eu acho que é um preço acessível, uma vez que os livros impressos custam R$ 25,00, R$ 30,00, R$ 35,00. Eu espero que os custos de produção do livro possam ser diluídos numa, digamos, entre aspas, uma tiragem maior no livro digital. Uma das coisas interessantes da migração para o livro digital é que eles trazem não só desafios, mas, na verdade, possibilidades que são muito interessantes. Um exemplo é essa empresa chamada Push Pop Press, que inventa novos formatos para o livro para criar uma nova relação com a ideia de leitura. Eles estão fazendo agora um novo livro do Al Gore, que é sobre sustentabilidade. O que eles fizeram foi pegar um formato do texto e ilustrar aquilo com ferramentas de interatividade e permitem uma relação completamente diferente com o texto. Nós começamos com a olhar para muitos livros e tentar descobrir o que fez um livro de leitura sentir tão legal. Nós adicionamos vídeo, imagens, áudio e mapas. Nós conseguimos retirar todos os computadores que são normalmente sobrelaídos sobre algo assim, e cortamos tudo isso. Então, é só o conteúdo que você está olhando em seus dedos. Outro mais que nós fizemos, nós fizemos uma hora de vídeo, documentário de todos os tipos de fontes de diferentes fontes, para ajudar a contar o livro de Al Gore. Em um livro que é escrito por um homem, é interessante ter todos esses fontes de vídeos de diferentes fontes para mostrar que não é só um cara que tem um cara que tem um cara que tem um cara que tem um cara. E suponha essa opinião sobre o mudança climático, mas tem nenhuma outra pessoa que também apoiam. Então, você acha que os novos engajados se compa a proposta do texto? A verdade é que não só vão... Muita gente vai sentar com um livro que é 400 páginas longa e ler um livro de cover para cover. Muitas pessoas só querem aprender sobre o fogo de arroz, ou querem aprender sobre o energia geothermal. E ter as imagens imbedeções dentro do texto e todos os outros elementos interagentes faz isso muito mais fácil de esconder o livro e descobrir o que o conteúdo é interessante para você. Muitas pessoas compreendem quando eles leem um livro que você perde a psicografia, você perde o formato do livro. Você acha que isso é algo que um bom design pode realmente resolver? O problema que existe agora é que se você quiser fazer um bom e interagente e-book e lançá-lo como um aplicativo no iPad ou no iPhone ou algo assim, você tem que ir e criar uma empresa de software. E a maioria dos publicadores que estão construindo conteúdo não têm ideia de como construir software. E não deveria ter que. Nós estamos construindo uma ferramenta que é uma ferramenta. Isso permite os criatores e os criatores, independente de uma equipe de software de engenharia de software, a ferramenta e a ferramenta de um livro não tão diferente do que eles estão acostumbrados no mundo do que o que eles estão acostumbrados. A ferramenta de ferramenta, a ferramenta, a ferramenta, a ferramenta, a ferramenta e a ferramenta. Salmo de ferramenta, a ferramenta, a ferramenta e-books que estão pensando. É um tipo de ferramenta, não tem que verá Steam. com os primeiros e-readers, mas eles continuam a ter muito, muito melhor. Então, as a tecnologia mudou, eu leio muito mais com o meu e-reader do que eu fiz por causa da conveniência. Não há jeito por isso. Se você é um escritor, se você é um artista em qualquer forma, você tem que abraçar a internet e coisas como livros de digital. Você tem que. Se eu usar eles pessoalmente ou não, não importa. No final, é parte do mundo agora. Eu acho que o futuro do livro digital é promissor. Afinal, a gente vive num momento em que nunca tanta gente leu e nunca tanta gente escreveu. Será que a gente vai conseguir no futuro criar um modelo econômico que atenda ao mesmo tempo ao interesse de acesso por parte da sociedade e também a ideia de remuneração do autor? Esse é um dos desafios que estão presentes hoje em dia na questão dos livros digitais. Eu estou muito encorajada pelo quanto nossos usuários estão leu, tanto eletrônico quanto em print. O livro tem um futuro tremendo. O seu formato vai ser diferente no futuro, mas isso é emocionante. Desliga a televisão e vai ler um livro. Desliga a televisão e vai ler um livro. Se inscreve-se no canal do nosso canal. Se inscreve aí. O que crazy está mevens. Fotografia e rezende logo. Folha, tira, foto. Nowa tasse é sempre os dones. O trás do mundo tem primão.